A gente começa falando das ações do governo federal por conta da pandemia. O Brasil é o sexto país do mundo que mais vacinou a população contra a covid-19 até agora, segundo a Universidade de Oxford. E o Ministério da Saúde anunciou que estão sendo avançadas essas negociações para a compra de 13 milhões de doses do laboratório norte-americano Moderna. As negociações para a compra de mais vacinas continuam, representantes do laboratório Moderna confirmaram ao Ministério da Saúde que poderão entregar ao Brasil 13 milhões de doses da vacina neste ano. O governo federal também assinou contrato com o laboratório Precisa Medicamentos para a produção de 20 milhões de doses da vacina indiana Covaxin, da BioNTech. Oito milhões devem ser entregues ainda este mês. Até o fim do mês, 22,7 milhões de doses da vacina Sinovac e Butantan vão ser entregues pelo Instituto para o Ministério da Saúde. Só nesta semana, serão 2,6 milhões para distribuição proporcional aos estados e Distrito Federal. Já a Fiocruz deve entregar 3,8 milhões de doses da vacina AstraZeneca Oxford em março. Será o primeiro lote produzido no Brasil pela fundação com matéria-prima importada. Também são esperados mais 2,9 milhões de doses adquiridas do consórcio Covax Facility. Um total de 29 milhões de doses. Agora também passam a fazer parte do grupo prioritário para a vacina os professores e os outros profissionais da educação, principalmente aqueles que trabalham com as primeiras séries do ensino fundamental. O pedido foi feito pelo próprio ministro da Educação, Milton Ribeiro, ao Comitê de Crise do Governo Federal, que monitora os impactos da Covid-19. E nesta sexta-feira, durante visita a Cascavel no Paraná, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, destacou as ações de socorro às cidades da região, que estão entre as mais críticas, com picos da doença. O objetivo de virmos para cá é realmente conhecer e prestar o apoio cerrado necessário nesse momento difícil da pandemia. Fora Iguaçu e Iguaíra, somando com Cascavel, são 80 respiradores que permitem abrir 89 leitos de UTI.